O que é que você, como pai, pode aprender com o Enem? Muita coisa você pode aprender e vamos falar sobre isso nesse vídeo. Mas antes de continuarmos, claro que você vai deixar o seu joinha aqui embaixo desse vídeo. Vai também apertar o sininho para você receber notificações assim que eu colocar novos vídeos. E se você não é inscrito nesse canal, certamente você vai fazê-lo agora. Estou esperando você se inscrever no canal para a gente começar então a falar sobre o que você pode aprender com o Enem Você. Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de mudança, influência e o brilho de conhecimento. Eu quero apenas falar, mas eu quero ouvir o meu público. O que é que cada pai precisa aprender com o Enem em relação aos seus filhos? Eu vou te falar uma história e você vai entender muito bem isso. Todas as vezes que acontece o Enem, eu, uma equipe de jovens, nós vamos e colocamos uma tenda no Enem, na entrada de uma das universidades bem importantes aqui de Recife. e nós então fazemos uma coisa chamada orar pelos candidatos. Claro, a nossa oração não é para que eles passem antes que você fique pensando nisso aí. E até mesmo não é isso que os candidatos veem quando nós os abordamos e convidamos. E muitos dos candidatos, eles mesmos, vêm até a nossa tenda pedir oração. E o interessante, querido pai, e é isso que você precisa estar bem atento, é que eles vêm pedir não de maneira assim, ah, eu quero passar na prova e eu vou para essa tenda para orar, para que vocês orem, para que eu passe. Mas o curioso é que eles vêm para a tenda e pedem para ter paz. E um desses candidatos fez uma afirmação assim que me chamou muito a atenção e é esse recado que eu quero passar para você também. Teve um dos candidatos que falou assim, eu quero que você ore pelos meus familiares. E aí nós oramos pelo familiar do candidato e em seguida também perguntamos a ele, eu perguntei, por que você está pedindo então que a gente ore pelos seus pais? E ele falou assim, é que meus pais, eles possam aceitar o resultado, se for positivo ou se não for o que eles esperam. E aí me despertou uma curiosidade, é que muitos pais, e talvez você que esteja ouvindo isso aí, você coloque uma grande pressão sobre o seu filho. Saiba que no período do Enem, de fazer essa prova muito importante na vida deles, eles já têm uma carga muito grande sobre si mesmo. E eu vou te dizer que cargas eles já têm. Eles têm de que, será que eu vou conseguir passar? E se eu não passar no curso, e será que eu sou burro mesmo? E eu não consigo aprender? E muitos chegam para fazer a prova com uma grande pressão, uma grande carga, e uma das cargas que você, pai, pode minimizar é essa cobrança sobre o seu filho. Claro, você já investiu bastante nele, você pagou vários cursos, você tem pago muita coisa para eles, e você quer o resultado dele. Sem dúvida, o pai também quer o resultado quando você investe no seu filho. Mas considera que ele é um jovem ainda, é uma pessoa, e ele pode estar sendo muito pressionado, e essa pressão sobre ele pode travar e, na hora, dar um branco neles. E o grande medo dele é decepcionar os pais. Foi isso que muitos candidatos chegaram na tenda orando, e pelo que me parece, muitos deles haviam realmente estudado, não eram jovens que estavam lá apenas para fazer a prova, mas eram jovens muito envolvidos com o estudo, realmente tinham estudado, mas eles tinham um grande receio, e o receio deles era decepcionar você, pai. Então você, pai, que tem seu filho fazendo o Enem, e considera que ajuda ele a entender que você vai amá-lo independente do resultado. Tira esse peso dele, fala para ele que você o ama, porque ele é teu filho, e que se ele também não conseguir passar nesse ano, haverá outros anos. Claro, tem muitos pais que já fazem esse trabalho muito bom com seus filhos, já esclarecendo para eles, já dando esse apoio, já dando um apoio familiar, de que embora, independente do resultado, eles vão ser amados pelos pais, vão ser aceitos pelos pais, mas muitas famílias têm uma exigência muito grande sobre os filhos. E o outro fator ainda que muitos pais fazem é, os próprios pais já determinam que profissão o filho vai tomar, e que carreira vai prosseguir. E isso que gera um grande conflito familiar, e muitas vezes seus filhos estão fazendo uma escolha profissional do futuro dele, por sua causa e não pela causa do seu próprio filho. Talvez você, querido pai, tenha sonhado muito com o teu filho, talvez o teu filho seja o único ou seja o segundo filho, e você então cria todo o traço, traça todo o futuro dele, e já determina o que ele vai ser. Para um pouco e conversa com o teu filho, considera também quais são os sonhos dele. Procure entender quem é teu filho, e o que é que ele quer ser da vida. Porque talvez você esteja, como muitos pais, determinando o futuro dele, sem conversar com ele. Talvez seja um sonho que você, na sua juventude, foi frustrado, talvez a profissão que você não conseguiu, conquistar, você quer que seu filho conquiste. E talvez você já identificou que você não conseguiu porque você não tinha condições, então você cria todas as condições necessárias para que seu filho, então, alcance o sonho que você teve e não conseguiu. Mas considera, o teu filho é uma pessoa, ele tem os gostos dele, ele já tem muitas ansiedades sobre ele. Segue essas duas dicas. Primeiro, aceita teu filho, independente do resultado que ele tenha, fala isso para ele. Segundo, conversa com ele, pergunta se realmente é isso que ele quer, ou se ele está fazendo apenas isso, para agradar você e não te decepcionar. Tá bom? Um grande abraço para você, eu espero ter ajudado bastante com isso aí, e, independente da profissão que ele vai tomar, ele é teu filho. e deixa isso bem claro para ele, que você o ama. Um grande abraço para você, e, te espero em outros vídeos, se você ainda não seguiu esse vídeo, não deixou teu joinha aqui, aproveita para deixar agora o teu joinha. Um grande abraço, te espero em outros vídeos. Oi! E aí? Já seguiu? A hora é agora, estou esperando você. Simples, clica no botão aí, se inscrever nesse canal. E, ah, também tem um sininho aqui, que se você clicar nesse sininho, você vai ser notificado, todas as vezes, que eu mandar um vídeo aqui, para o canal do YouTube. Um grande abraço para você, tchau! 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 Tchau!